Opa, cês tão bem? Que bom, mais um vídeo do Soberano Marcial para nozes, espero que esteja do agrado de vossa senhoria. Se inscreve se for novinho no canal, ative as notificações para não perder nadinha e dá like aí, family! Como vimos anteriormente, depois do ataque da intenção de matar do batalhão do Prota, apenas a arma do figurante sobrou, mas isso também exareou todas as forças do batalhão. Lendo isso, nosso Prota grita desesperado para seus subordinados recuarem, sem se importar com ele. Esse dedo matador de deuses usou a intenção de matar de todos. A força demonstrada poderia ter facilmente matado um Lorde Marcial. Agora, o exército de 400 mil ficou bastante assustado e não iriam o atacar. O escravinho estava tremendo tudo quando viu que seu irmão morreu sem nem sobrar o pó. Ele lamenta e, alimentado por sua raiva, parte para cima gritando que mataria o bastardo do nosso Prota. Seu inimigo número 1, hoje ele morreria não importa o que. Nessa hora, enquanto trocava golpes com o Prota, ele ouve a voz do comandante Ruivo ordenando que todos parassem. Aproveitando a distração do escravo, nosso Prota quase o decepa e ainda tira uma onda com o cara falando que parece que ele ficou mais lento, talvez não esteja acostumado a lutar sem um braço. Ele pensa que agora, ele só precisava segurar os dois até que o comandante Ruivo chegue. Mas o escravo alerta seu irmão que essa era a voz do comandante Ruivo, eles precisavam matar o Prota rapidamente. E os dois partem para cima do Prota atacando de ambos os lados para o deixar sem saída. Que mesmo esquivando, ainda sai muito ferido. Lutar contra dois Lordes Marciais era muito cansativo para ele em seu estado atual. O comandante Ruivo, a prof lindíssima e o amigo de seu avô corriam a toda velocidade para ajudar o Prota. Mas o escravo já contando vitória sorri feito um louco pensando que dessa vez ninguém poderia salvar Li e o Xion. Ele acerta um chute arremessando o Prota para o alto e completa o combo junto com seu irmão lançando uma grande técnica de energia no nosso protagonista que parecia indefensável. O Prota encara o ataque dos dois e cria uma esfera de energia densa que atua como um escudo e anula a técnica dos dois. E assusta o escravo que pensou que ele já estava morto. O amigo de seu avô grita que se esse maldito figurante encostasse em um fio de cabelo do seu benfeitor vai matar todos. E nossa deusa Ruivinha se assusta quando olha para o protagonista na esfera. Nessa hora nosso mito diz que já era tarde demais e uma explosão de energia ocorre, com nosso protagonista no centro dela assustando o figurante. Ele começa a absorver a energia aumentando bruscamente seu ki deixando o escravinho desesperado. Ele precisava matar logo o Prota. E movido por seu desespero ele retira uma pílula roxa e a engole assustando seu irmão. Enquanto o escravo se transforma em um monstro monóide grita que apenas a morte do nosso protagonista o deixaria satisfeito hoje. Sua transformação assusta não só o exército do leão dourado, bem como os subordinados do Prota. O amigo de seu avô diz que o poder que o macaco tinha era igual ao de um rei marcial, enquanto corria desesperado com o comandante Ruivo. E a nossa deusa Ruivinha diz que isso era uma pílula da demonização e lembra que uma vez sua antiga sensei a explicou sobre os efeitos dessa pílula, que garante um aumento exponencial de poder se transformando em uma besta demoníaca, mas causa graves efeitos colaterais e muitas vezes até a morte. Ela pensa resoluta que Liu Xion, nosso protagonista, precisa aguentar firme. O escravo em sua forma de macaco demoníaco estava rindo feito um pescopata. Ele sentia mais poderoso que nunca e grita para o nosso Prota que hoje era o dia que ele poderia finalmente acabar com tudo. Nosso Prota parecia um deus, mesmo com sua expressão exausta, concorda pela primeira vez com o figurante, que eles terminariam isso hoje. Nosso reizinho começa a reunir os elementos dos quatro quadrantes na palma de sua mão fodasticamente família. E o comandante que lutava com Jimeng pergunta como isso era possível. E Jimeng, que não tinha resposta para isso, diz incrédulo que isso só era possível para lordes marciais do reino dos quatro quadrantes. Em crédulo, barra assustado, barra em choque, tudo misturado, o comandante pergunta porque o vento tinha aumentado. Nossa deusa Ruivinha também estava em crédulo, com todos esses eventos, e no centro disso tudo estava ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada, nosso rei do deboche, com a imagem de sua vida passada refletindo seu espleidor de soberano marcial. Vendo a imagem do seu antigo amado Gufeiang, atrás do prota, ela começa a chorar, e vemos que os ventos e as nuvens se ergueram pois o grande mestre voltou. Usando sua técnica mais braba de todas, os ventos e as nuvens se erguem ao meu comando, o prota estava pronto para acabar com o escravinho Liri, enquanto Geral assistia essa cena divina. Com uma cena de sua mão, o céu cai em cima do pobre figurante, deixando Geral em choque. Liri simplesmente grita e se desespera enquanto assistia o mundo caindo em sua cara de macaco, e seu irmão seguiu o mesmo destino. O golpe foi tão poderoso que a onda de choque pegou até mesmo o exército do leão dourado. Jimeng percebe que após o golpe, o prota estava despencando do ar e acelera para o segurar, no meio de toda a comoção que o último ataque do prota causou. O comandante Ruivo, nossa deusa e o amigo do seu avô, também correm para verificar o estado do prota, e perguntam se ele estava bem. Óbvio que nosso rei do deboche, mesmo em um estado deplorável, diz que se a deusa ruiva o abraçasse, ficaria tudo bem, fazendo ela ficar toda coradinha com vergonha e o repreender. O amigo de sua avô, vendo isso, começa a rir feito louco. Mesmo nesse estado, o garoto ainda era capaz de flertar com a mulher. Sabe muito nosso rei do deboche. Do nada ele para de rir, e com uma cara de poucos amigos diz, agora está na vez de resolver as coisas com os figurantes. Todos vão verificar o local do ataque, mas quando olham para o buraco, apenas o irmão figurante do escravo estava soterrado. E ficam incrédulos, todos viram perfeitamente o macaco lutante sendo pego em cheio pela técnica, mas ainda conseguiu escapar. O comandante do exército, diz que nem mesmo percebeu quando o li-hi escapou, como aquele maldito fez isso, mas quando estava pensando sobre o fato, percebe os três monstros caminhando para cima dele. Ele pensa que estava ferrado, enquanto os subordinados do prota cercam seu exército com a intenção de matar a renovada. Jarong ajuda o prota a ficar de pé novamente, enquanto o amigo de seu avô pergunta como eles deveriam lidar com o comandante, que fica desesperado. Como general do exército do Leão Dourado, ele veio investigar os acontecimentos na cidade, quem ali teria autoridade para o punir. E pensa que não importa o que acontecer, deve inventar várias desculpas. Com seu alto escalão militar, ele acha que pode se safar ileso. O prota todo machucado, mas ainda debochado, diz, autoridade, tá bom, e manda Jimengue ir e dizer ao figurante de quem era a autoridade que o puniria. Jimengue já acerta o bucho do maluco que sai voando e depois pula e cai bem em cima da sua barriga, fazendo o maluco cuspir um pouco de ketchup, e já continua com um combo de golpes na face fazendo o figurante implorar que ele pare. O prota então diz pra ele parar, se aproxima dele e pergunta, agora você sabe de quem é a autoridade? E o cara agora todo lascado sabe bem. O exército do maluco já tava todo se tremendo, com certeza meia dúzia ali tava todo cagado. O prota zoou o comandante dizendo que ele já era velho, e ainda não entendeu que quem tinha o punho mais forte que tinha autoridade, como ele tinha conseguido se tornar um Lorde Marcial sendo assim. Então ele diz que pelo menos agora ele vai morrer sabendo porque foi de comes e bebes, fazendo o cara exclamar em dúvida. Ele começa a gritar sobre ser um oficial de alto escalão do exército, que defendeu um lado inteiro do país. A lei imperial estava ao seu lado, e o imperador não concordaria com isso. O prota encara ele e diz que as leis e ensinamentos não tinham valor algum para ele, mas o fato de um figurante quase o fazer perder a vida já garantiu um passe para a terra do pé junto, comer capim pela raiz, e de beise, e de comes e bebes, e vários outros adjetivos que significam que ele vai morrer agora. Enquanto Jimengue sacava sua espada, o figurante começa a implorar por sua vida, dizendo que sendo um Lorde Marcial, se o prota o poupar, seria leal a ele. E até o amigo de seu avô pensa que isso seria uma grande oferta para o protagonista. Mas o mesmo diz que um Lorde Marcial era uma piada. No caminho das artes marciais, um Lorde Marcial sequer arranhou a superfície, fazendo todos que ouviram essa citação ficarem surpresos com essa palavra. E sem mostrar misericórdia, o prota ordena que Jimengue mate-o sem nenhum remorso. Após a morte do figurante, o amigo do vô do prota faz um anúncio que mudaria o comando do exército do leão dourado para os vice-comandantes, e que dessa vez eles devem compensar seus erros e voltarem para a linha de frente pelo país. Desacatar essa ordem seria condenado com morte imediata. Depois disso, vemos a residência do senhor da cidade. Gordinho estava inquieto esperando por notícias, e pergunta seu comandante se ele achava que o general do exército conseguiria sua fortuna de volta. E seu filho responde a pergunta antes, falando que o general era o comandante do exército do leão dourado. Era óbvio que ele conseguiria. Mas já toma logo uma sapatada na cara, e seu pai diz que não estava perguntando nada para ele, e volta a falar com o comandante. Para o comandante, recuperar a riqueza não seria um problema, mas será mesmo que o general devolveria toda a riqueza para os gordinhos de volta? Essa era a maior questão. E ouvindo isso, o gordinho fica mais desesperado ainda, mas era melhor perder um pouco do que ficar sem nada. Seu único desejo nesse momento, era que o exército traga os garotos como refém, ele queria rasgá-los pedaço por pedaço com suas próprias mãos. E nesse exato momento, o figurante aleatório chega dizendo que o exército retornou. O senhor da cidade vira perguntando se ele havia visto os garotos na multidão, mas quando o cara ia dizer que talvez deu merda para o lado dos gordinhos, os dois saem correndo rindo feitos idiotas pensando que essa era uma vitória deles. Antes de dar um único passo fora da casa, o prota já aparece com sua espada e fatia os dois malucos em X. Família, cê tá doido, o reizinho do deboche tá pra poucas hoje, hein? Ele encara o comandante da guarda e diz que vai deixar os assuntos administrativos da cidade por conta dele. E era bom ele não o decepcionar, fazendo o maluco se tremer todo de medo. Depois de resolver esses problemas, vemos uma reunião acontecendo na tenda do comandante principal do exército. Os dois responsáveis pelos 100 mil soldados da esquerda e da direita questionam a todos se o prota ainda era um humano. O maluco tava em choque depois de ver a técnica da intenção de matar que o prota ensinou para os estudantes. Ele nunca tinha visto nada assim. O velhote amigo do voo do prota comenta sobre uma lenda antiga, que dizia sobre quando um campo de batalha ficasse muito cruel e sangrento, o próprio deus da guerra descerá, envolto de um ki preto e coberto de escamas, e ninguém deveria olhá-lo nos olhos. Um dos figurantes pergunta se realmente existe tal divindade. O velho diz que se existisse isso era fantástico, então completa dizendo que no campo de batalha esse ki tem um nome mais antigo, Ramayana, que se refere ao poder de matar tudo. O velho diz que ele e os figurantes não sabem de nada sobre a extensão das artes marciais. A intenção de matar era um tipo de poder, e provavelmente existem mestres que se especializou nesse campo também. Os figurantes dizem que essa técnica é formidável e raramente vista, como um garoto como nosso prota aprendeu isso, e ainda ensinou para duas mil pessoas. E o comandante ruivo diz que provavelmente ele deve ter alguém muito forte nos bastidores o ajudando. Tirando essa técnica Ramayama, com apenas 15 anos nosso reizinho já é um alquimista de rank 2, um guerreiro marcial de 8 estrelas. E sua força já passou muito desse nível. Mesmo que alguém o bata até a morte, ele recusa acreditar que ninguém está o ajudando. E o velho amigo de seu avô concorda 100% com isso. Quem está por trás de Liu Xiong deve ser uma figura bastante forte e significativa. O comandante ruivo relembra das palavras do prota sobre o nível de um lode marcial nem sequer ter arranhado a superfície do cultivo das artes marciais. A pessoa que o ensina deve ser muito mais forte que o velho ruivo. Ele pergunta para Nossa Deusa Ruivinha se ela tinha pelo menos uma pista, certo? Afinal, a técnica que o prota usou era sem dúvida do soberano marcial Gufeiang, grande palma de ventos das nuvens. Nossa Deusa só ouvia isso em estado de choque. O coroa ruivo comenta sobre os rumores que ouviu sobre os cinco discípulos de Gufeiang no total. Ele cita todos eles, que eram figuras importantes onde quer que fossem, e termina com Yang Di, o quinto discípulo e aqueles que o povo da cidade mais estava familiarizado. Ele até ouviu dizer que ele se tornou um refinador de sétimo nível, mas não sabe se isso é verdade. Após ele citar os cinco discípulos, eles debatem sobre qual deles seria o mestre de Liu Xion. Mas nenhum parece ser possível pela distância e outros motivos. O velhote amigo do vô do prota pergunta para Nossa Deusa Ruivinha quem ela achava ser a figura misteriosa que ajudava o nosso prota. Afinal, de todos ali, ela era a mais sábia sobre Gufeiang. Ela simplesmente diz, porque as opções estão apenas entre os cinco discípulos, deixando os quatro presentes na reunião em dúvida. Quem além deles conheceria a técnica de Gufeiang? E Nossa Deusa Lindíssima, com uma pose divina, simplesmente diz, que embora nunca tenha conhecido os cinco discípulos dele, ela tem certeza que o prota não aprendeu com nenhum deles. O velhote ruivo, já imaginando o que ela diria, estava assustado, pois a única opção que sobrou era o próprio Deus da porra toda. O soberano marcial Gufeiang. E então foi isso, minha família linda. Contemplem essa imagem da Nossa Deusa Ruivinha, pois esse é o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para fortalecer a firma. Se inscreve no canal se for novo por aqui e ative as notificações. Comenta aí sobre esse vídeo e essa obra maravilhosa. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou. Não se esqueça que o grupo de membros está aberto por cinco reais e você apoia o canal a continuar com todo o apoio e vários vídeos. Fuuuui!